Só isso mesmo e... Agora, o comentário foi verdade? Que também vazou esse meu casal, né? Que é o comentário que... Ah, o comentário da foto, esse é verdade ou você não sabe? Cara, como a galera leva as opiniões como se fosse um... Pra criar suas próprias teorias Eu nunca falei sobre isso porque na minha cabeça existia aquele comentário Mas eu também não sei dizer de certeza se sim Então eu não digo que não tinha nem que não tinha Porque eu não sei dizer Porque na minha cabeça... Tinha Tinha, na minha cabeça Aí pode ser Aí quem estiver assistindo pode dizer Você tá endoidando, sua cabeça é doida, você tá maluco Pode pensar, mas na minha cabeça tinha Sim, sim E você e a Luísa se resolveram Mas também ele disse tanto que não existia Que na minha cabeça eu fico Ah, será que não existia mesmo? Tá entendendo? Sim Mas é porque eu sou uma pessoa Tenho umas confusões normais Igual a qualquer coisa Qualquer pessoa tem E não quero hate em cima de ninguém Sim, sim, sim Nunca apoiei esse tipo de coisa Quem me conhece sabe Mas quem me conhece e acompanha há muito tempo Sabe que eu não ando Tá ligado? Alguma polêmica que já teve aí Eu já me resolvi Uhum Tá ligado? Não Child mł Walker Não te preocupa